Revolução da Isis, subindo os degraus, ó. Bora, filha, bora? Dá tchau pro cocó, dá? Vamos? A Nina lá te esperando, vem. Olha pra frente. Muito bem. Muito bem, filha, parabéns. Mais uma, vai. Isso, minha garota, parabéns. Vem, Isis, vamos, a Nina, a Nina, ó. Nina! Vamos, filha, vem. Tá tudo bem, vem. Olha a maminha aqui te esperando. Sobe, filha, aqui, vem. Esse é o passarinho, né? Vem, amor. Agora fazendo a escalada aqui, ó. Aqui também consegue fazer, antes de conseguir. Vai que eu... Vem, vem. Vem que eu condito em você, bora. Você tem força nessas pernas aí, menina, bora. Vamos. Pode vir. Força. Força, minha filha. Parabéns, meu amor. Isso aí, galera. Resultado das terapias. Que graças a Deus, eles recebem. Bora? Constantemente. Vamos? Já escutou escalar. Bora, vamos. Vamos na volta de moto com a maminha, vem. Tchau, ó. Tô indo. Bum, ó. Minha CB 500. Bora? Traz o Crocs aqui pra mim. Pra mim colocar no seu pé. Tá tudo bem. Traz o Crocs. Vem. Muito bem, filhota. Vamos? Dá o pezinho pra maminha. Dá o pé. Tá tudo bem com o seu pé aí? Tá, né? Tudo bem. Vamos lá, então, ó. Dá o pezão aqui. Bora, vamos. Vem. Vai, vamos sentar na moto. A Nina. A Nina. Vamos lá ver a Nina. Vem, senta aí. Bora? Vamos ligar a moto. Bibi, 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 bibi. Tchau, 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 tchau